A 26 de outubro de 2017, a 12ª jornada da Ledman liga por outro o suporting bem ao estádio da Madeira por um jogo que se perspectivava muito disputado. O encontro começou praticamente com o gol visitante, mas a partir daí saldeu o Nacional, com a formação alvinegra a falhar o empate por várias vezes. Em cima do minuto 90 acabou por surgir o merecido gol do Nacional, com o Ricardo Gomes a converter de forma exemplar uma grande penalidade. O ponto conquistado neste dia sobe a pouco, mas foi importante na caminhada da equipa rumo à 1ª Liga.